Vem a mão, vem a mão Eu vou chamar a máscara da beira de maré E tem todas as manias Minha mãe não sei quem é Quero saber, boa! Vem a mão, vem a mão Vem a mão, vem a mão Eu vou dizer a meu senhor Já te entrega, vem a mão Eu vou dizer a meu senhor Já te entrega, vem a mão Vou dizer a meu senhor Já te entrega, vem a mão Eu vou dizer a meu senhor Já te entrega, vem a mão Eu vou dizer a meu senhor Já te entrega, vem a mão Já te entrega, vem a mão Manteiga de ouro Manteiga de ouro Manteiga de ouro Amém. Amém. Amém.